Olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas, surgiu aqui nesse telhado, quero mostrar para vocês porque que esse telhado eu tenho feito assim, vou ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo minha gente, olha só, até mesmo porque precisamos terminar esse telhado ainda hoje, olha só, aqui gente, começando aqui pelas vigas, o que me perguntaram, Zé, o que é selar a viga? sei lá gente, é quando essa viga ela é muito estreita que ela faz uma curva para baixo, isso o calor não precisa nem de peso não, o próprio peso da viga com o tempo ela faz isso, aqui eu optei por 25 centímetros a altura da viga, por quê? porque aqui são cômodos de 5 metros, coloquei 3 vigas aqui no meio para ficar uma telha no meio da viga, uma viga no meio da telha, por acaso, uma viga aqui, outra no meio onde está esse bloquinho mais ou menos e outra no final para que? se algum dia gente, alguém subir para fazer um reparo nessa telhado que tem uma caixa d'água em cima, se a pessoa subir no meio da telha, ela vai afundar e trazer danos, se machucar, tá bom? olha só, aqui também esse cômodo aqui, o cômodo aqui é também, é de 5 metros também e aqui o que é que acontece? lá, os caibros, caibros são de 7 por 5, porque está em cima da parede, lembrando, essa parede, eu engrossei ali a massa para regular, vocês já viram em outros vídeos, porque o caibros está coladinho lá, ok? bonitinho, então, legal, legal, o que é que acontece aqui? aí, me perguntaram também, Zé, cadê a cinta dessa casa? a cinta, gente, é isso aqui, ó, a cinta é isso aqui, ó, tá vendo essa aqui em cima da porta? isso é uma cinta, como que você fez essa cinta de tijolinho? para quem não conhece, tem aqui o bloco canaleta, ele vem fechado assim, ele é fabricado assim para não quebrar, entendeu? é fabricado assim, todo frisadinho, cortadinho, você bate aqui com a colher do pedreiro e quebra, esse lado aqui quebrou certinho, esse lado aqui saiu um pouquinho assim, a lateralzinha, mas esse aqui você completa com cimento, põe ferro dentro e fica essa cinta aqui por cima das janelas pronto, algumas dúvidas já tirei, Zé, eu posso pôr viga de 20 em 5 metros? pode, eu optei aqui por 25, mas se você tiver pouca grana, pode pôr de 20, entendeu? o bomeio é de 25, mas como madeira está muito cara e está muito difícil, madeira pode sim, olha só, aqui ó, aqui eu coloquei de 20, porque aqui o cômodo é de 4 metros, aqui é uma área, certo? uma área de serviço, o cômodo de 4 metros e 10, então eu peguei e coloquei de 20, legal, olha só gente, aqui eu vou, aqui eu vou mostrar para vocês, outra dica aqui para vocês, entendeu? aqui, como, porque essa viga, essas três vigas, elas não podem ir alinhadas uma com a outra, por que Zé? aguardo o próximo vídeo que eu vou mostrar, um vídeo curtinho, para vocês verem o que é que tem que fazer para a telha ficar bem casadinha em cima da outra, olha só, gente, eu quero agradecer hoje aqui, gente, as pessoas que foram lá no meu outro canal, ah Zé, você tem outro canal? é, para quem não conhece, eu tenho um canal chamado assim, Robis do Zé, não é Robis, é Robis, quero só agradecer, as pessoas têm ido lá, têm gostado, estou trazendo um conteúdo diferente, eu separei o meu conteúdo, no final de semana eu gosto de fazer o que? uma galinha caipira, eu gosto de fazer uma feijoada, eu gosto de fazer o que? mais um curau, uma pamonha, e vai aparecendo, em breve vou fazer receita de sardinhas, as coisas que a gente sabe, aprendi muita coisa nesse longo do tempo, certo? não sou cozinho profissional, mas quero mostrar para vocês o que é que faz, então se vocês sentiu o desejo de ir lá, não é obrigado, mas sentiu o desejo de ir lá e visitar o meu canal, entendeu? faz lá uma visita para nós, entendeu? para prestigiar o canal, tá bom? um forte abraço, vou deixar ali o link do canal, sempre no primeiro comentário, eu vou lá, já comento e já deixo, tá bom? se você quiser ir lá, é só clicar em cima do link que vai aparecer o canal Robis do Zé, você não vai ter trabalho nenhum, é só clicar em cima, quando não gostou, não é obrigado ficar, tá bom? mas eu te garanto, se você for lá, você vai gostar do conteúdo, já tem bastante vídeo e estamos por aí, tchau, tchau, fui, um forte abraço, não esquece do seu like, minha gente, tchau, tchau!